Música Pentele captura suspeito HSM baseia para o mandado do Tribunal Comandante Geral Polícia Nacional Timor-Leste Atete, Polícia executa o mandado do Tribunal onde captura suspeito HSM nebe desconfia o vítima Isaac Sinaray e a LMLOE Interpretação é uma autotirinha a turiga e dedica na cara Polícia nos deixa de... Na hora de ir para o tribunal Se quer que ela manda o detenção a Roma Também manda o detenção Polícia tem que executar para a trono de cumprir Hoje o processo era o Tribunal para ter uma decida. Car salada não é interpretação italiana, mas a polícia executa o mandato de uma maquia. Foi na Laisne, equipa conjunta Serviço de Investigação Criminal, Neberhalobuscaba Suspeito HSM, composto do Departamento de Investigação Criminal, Departamento de Informação Polícia, Unidade Especial Polícia, na Unidade Falintil, executa o mandato do Tribunal, onde captura suspeito e rende a residência Mascarinhas. Mas bem, a família Rússia Suspeito lamenta o capturação refere, também considera suspeito, nunca hala o problema, o é Marcelo. Celina Lopes, Agostinho da Costa, GMN.